Uma especialidade gastronômica está fazendo sucesso entre os turistas que visitam a Bahia durante o Mundial. Com o recheio que leva camarão, vatapá, caruru e pimenta, o acarajé provou ser mesmo arretado e conquistou novos fãs. Gostei, muito bom, muito bom. Primeira vez aqui, estou adorando. A iguaria foi considerada patrimônio cultural pela Unesco há 14 anos, mas a história do acarajé é antiga. Durante a década de 1850, a indústria de açúcar entrou em crise no Brasil e os donos de plantações tiveram que procurar outra fonte de renda. Alguns senhores enviaram seus escravos às ruas para vender o alimento. De lá para cá, este prato, que tem origem em Benin, um pequeno país africano, caiu no gosto popular. As mulheres vendiam essas comidas e pela primeira vez receberam por um trabalho e tiveram que ser discretas. Não era a forma ideal para os ricos que sofreram com a crise ganharem dinheiro. Ao mesmo tempo, o salário ajudou muitos escravos a comprar sua carta de alforia. Atualmente, Salvador tem cerca de 3 mil fornecedores, entre agricultores e pescadores, que alimentam a economia destes feirantes. Eles ficam orgulhosos com qualquer grande evento na região, mas por pouco, a Copa do Mundo não se tornou um prejuízo após a FIFA reservar direitos exclusivos de venda de alimentos para parceiros oficiais. Os vendedores de acarajé lutaram e venceram essa disputa depois de convencer a entidade a recuar da decisão. Mas a partir do momento que nós tivemos autorização, tanto o estado de Recife como o estado de Minas também brigou, procurou a FIFA para que autorizasse. Então isso foi um ganho para nós, para a cultura do nosso estado, para a cultura do Brasil todo. O acarajé é oferecido para Yansan em rituais religiosos. A orixá dos ventos e das tempestades parece ter provado o seu poder ao derrotar os caprichos da todapoderosa FIFA. A orixá dos ventos e das tempestades parece ter provado o seu poder ao derrotar os caprichos da FIFA.